Oi, gente! Hoje eu vou mostrar um pouco da rotina, da minha rotina pra vocês. Hoje tá um dia maravilhoso. Então, hoje eu dei pra eu lavar umas roupas. Lavei uns coelhos, umas mantas, umas roupas de cama do José. Umas cortinas, né? Porque tudo acumula ácaro, então faz mal. Então, a gente tem que ter esse hábito de estar lavando tudo, aproveitar esse sol. Hoje também tá dando pra eu lavar o meu cabelo, porque o pai tá cuidando do José, enquanto ele tá dormindo. E então, eu vou tá mostrando um pouco da rotina. Vou mostrar agora um pouco do cuidado do meu cabelo. Então, eu já lavei o cabelo com shampoo, eu usei esse shampoo aqui. Nieligold, hidratação milagrosa, água de coco, extrato de babosa. Fiz hidratação com o Santo Black, da Novex. Agora eu vou, já tô com a hidratação no cabelo. Agora eu vou tirar a hidratação. Lava bem rapidinho, já fazia nove dias que eu não molhava o cabelo. Devido também, por causa que, como meu cabelo é muito crespo, não dá pra lavar todo dia, né? Meu cabelo é crespo. Então, como não dá pra lavar todo dia, tava uma época de frio, demora muito a secar. E eu já tava agoniada, já. Então, hoje, como saiu esse sol maravilhoso, então hoje eu vou cuidar meu cabelo. O meu marido tá me ajudando ali, mas eu vou lavar rapidinho também, porque ele tem coisa pra fazer, né? Então, eu vou ficar com o José também. E terminar de lavar as roupas. Então, eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Talvez, se o vídeo ficar muito longo, eu vou dar umas cortadas, pra não ficar um pouco cansativo. Agora, eu vou passar o condicionador Daniela, é o mesmo. Eu passei junto com a máscara de tratamento da Novex, o óleo de coco, o da Copra, o Extra Virgem. Como meu cabelo é muito, o cabelo crespo tende a ser ressecado, né? Então, a gente tem que usar produtos com mais hidratação do que com queratina ou reconstrução. Então, a gente tem que usar produtos que falem, você vem falando hidratante, pode comprar. Porque o nosso cabelo tende a ser muito ressecado e precisa mais de hidratação do que queratina ou reconstrução. Meu cabelo, ele é cresce, mas é até que ele tem uns cachinhos. Eu fazia, antigamente eu fazia, eu passei pelo processo de Big Shop, faz uns 5 anos que eu passei por esse processo. Meu cabelo já cresceu, já cortei de novo, bem baixinho. Foi mais pra gestação, por causa que eu já tinha, a gente, mães, não tem muito tempo pra cuidar do cabelo. Então, meu cabelo tava muito grande e eu já tava prevendo que eu não ia ter tempo. E com isso, eu já resolvi cortar bem curtinho, de novo. Fiz como se fosse outro Big Shop. Eu faço, eu gosto de fazer isso pra soltar do couro cabeludo, porque eu tenho muito cabelo mesmo. Meu cabelo cai, começou a cair muito no pós-parto. Fiquei com umas falhas mais aqui nas laterais, mas eu tenho muito cabelo. A parte de cima e a de trás tem bastante cabelo. Agora, eu passei o creme de hidratação, o condicionador, esperar um pouquinho pra fazer efeito. Esse pouquinho que eu espero, deixa eu ver, uns 3 minutinhos. Eu adoro tocar nele. Olha como é que ele fica. Dá uns cachinhos. Embaixo, ele é mais hidratado do que é em cima. Eu já tô terminando, já. E vou terminar logo, porque eu tenho que lavar mais roupa. Tô lavando todas as cortinas, os forros de cama do José. Aproveitar esse sol maravilhoso. E lavei o coelhinho, as mantinhas. O coelho, o José, eu comprei pra ele, porque lá no hospital, são nunca lá, eles têm costume de dar os coelhinhos, né? Fazer os coelhinhos, rolinhos de coelhinho. E eu resolvi manter esse costume pro José aqui em casa. É, o coelho dizem que é como se fosse alguma coisa pro bebê se apegar, pra se sentir mais calmo. ter alguma coisa pra ele desenvolver é desenvolver aquele apego mais relaxado enquanto a mãe não estiver por perto, ele tem um coelhinho. A mãe, ó, quando ele não estiver por perto, ele tem o coelhinho pra ele ficar mais calminho, mais tranquilo. E é muito bonitinho, porque ele abraça o coelhinho, ele chega... Pronto, ó, já fiquei, acho que uns três minutos. Agora eu vou lavar. Foi esse que eu usei, o óleo de coco da copra. Às vezes eu acrescento também o... o óleo extra virgem de abacate. Eu comprei nessas lojas de produtos naturais também. Agora, pra finalizar, eu vou usar o casulão. É o casulão, o legítimo, bicho, seda... Não, bicho, seda, bom, é. Eu acrescento um pouco de óleo dentro do creme sempre. Eu só pentio o cabelo na hora que eu passo o creme de hidratação. Eu não pentio pra finalizar, porque desmancha os meus cachinhos. Eu passo um pouco de... Eu passo creme. Não é pouco não, é bastante. Eu acabo passando bastante, porque eu tenho muito cabelo. E tiro o excesso da água que fica. Depois com o creme. Se o vídeo ficar muito extenso, eu vou dar uma cortadinha. Porque eu tô aprendendo agora a mexer com essas coisas. Às vezes eu faço fitagem, mas com o bebê pequeno não dá pra fazer fitagem. Que é mecha por mecha, né? Tirar um pouco do excesso do creme, que fica muito creme mesmo. Eu tenho muito cabelo. E como o meu cabelo tava bem molhadinho... Quanto mais molhadinho, também mais ele fica cacheadinho. Também não pode se passar muito creme no couro cabeludo, que nem eu tô passando. Mas é porque eu não tô tendo tempo de fazer fitagem. Fitagem eu passo menos. Mas quando eu faço assim, eu consigo manter ele mais arrumadinho por mais dias. Ele fica cacheadinho, porque eu não tenho muito tempo pra poder tá molhando ele todo dia. Demora muito pra secar. Agora, como tá só, vai secar rápido. Tá vendo? Ficou muito creme. Aí eu pego... Às vezes eu tiro mais excesso de creme. Mas hoje eu não vou tirar, não. Porque eu tiro espremendo mesmo. Porque tá só, vai secar rápido. Porque não pode ficar muito creme no couro cabeludo, gente. Entope os poros. E isso também facilita o cabelo a cair, né? Dá muita oleosidade. Mas como o meu cabelo também quase não tem oleosidade... Agora é só esperar secar. Tira um pouco do creme. Que é onde mais caiu o cabelo foi nas laterais. Pronto. Aqui o top, né? Aí vai fazer cair mais o meu cabelo. Pronto. Cabelo finalizado. Solto. Depois ele vai secar e vai ficar com os cachinhos. Se der, eu tiro foto de como ele vai ficar seco. Pronto. Tchau. Tchau.